Opa, tudo bem? Vamos lá, vamos começar uma série nova aqui no canal. A gente vai falar sobre dicas, truques, curiosidades, coisas interessantes do mundo da programação. Aí, o primeiro assunto, os primeiros vídeos que eu vou fazer vão ser sobre ASCII ARC. Você já viu, né? Você já deve ter usado, inclusive, tem um monte por aí, programinha que converte imagem em texto. Mas você já parou pra pensar como esses programas são feitos? Porque parece uma coisa de outro mundo, mas não é. Você vai ver que é bastante simples, razoavelmente simples de fazer um programa desse, beleza? Bom, vamos lá, vamos programar. Vou dividir a tela aqui. Bom, eu separei uma pasta aqui com algumas imagens. Essas imagens não são grandes, então, a resolução delas aqui, tá vendo? A imagem é pequena. Mas porque eu já cortei assim pra gente não ficar perdendo tempo com processamento e tal. Mas você vai ver que o código que a gente vai fazer pode processar uma imagem dessas, ou uma grande. Não tem problema, a gente vai ter que, de qualquer maneira, redimensioná-la pra processar. Ok? Vamos lá. Vamos abrir um terminal aqui. E começar a escrever código. Python, né? Porque você tá ligado. Eu gosto de Python. Vamos começar com o requirements.txt aqui. E é claro que existe módulo pronto pra converter a imagem pra ASCII em Python, mas também é claro que eu não vou usar. Então, eu vou usar o Pew, o Python Image Library. Já tem na minha máquina aqui, porque eu instalei o pacote da própria distribuição. Então, eu vou deixar o requirements ali, só pra se alguém for usar esse código depois, né? E aí, vamos lá. Import sys. Trompio. Import image. Import image. Bem, e eu vou criar uma função toask, que ela deve receber um file path, e vai retornar o texto em ASCII. E aí, aqui embaixo, eu vou colocar um if name igual a main. E aí, eu vou chamar toask, passando sys.argv. E vou dar só um print file path ali, só pra gente ver rodando. Um negócio super legal, que você tá ligado, que dá pra fazer aqui, né? Posso fazer assim, olha só. usr.bin.envypython. Desse jeito. Porque aí, eu posso tornar... O meu arquivo executável. E aí, eu vou chamá-lo, passando o nome de uma imagem, começar com essa aqui do Balloon. E ele vai imprimir só o nome, porque a gente não fez nada ainda, por enquanto. Beleza? Beleza? Imagem é igual a image.open.pilepath. Eu acho que é assim que faz. Imagem. Link.im.sizes. Será que é assim? Vamos descobrir. Deixa eu deixar isso aqui do lado, porque eu já ia executando, né? Ah, é desse jeito mesmo, olha lá. Ali tá o size. Bom, vamos lá. Eu vou fazer com que a conversão aconteça, por padrão, pra 80 colunas, tá? Que é o tamanho padrão de um terminal. Terminal em modo texto e tal. Então, eu vou fazer com que a conversão aconteça por padrão em 80 colunas. Depois, num outro vídeo, a gente vai transformar isso tudo em parâmetro. Mas aqui... Eu vou fazer assim. Olha só. Wigth. 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 É igual a im.size. A altura. É igual a altura. E agora eu preciso converter a altura pra o proporcional a 80 colunas da largura. Agora, aqui eu tenho que fazer, vamos fazer assim, olha só, regra de 3, a largura está para a largura, assim como a altura está para a altura, beleza? Então, W pequeno é a original, W grande é a nova que eu vou calcular. Essa nova é 80, eu quero que a nova largura seja 80. Então, H vezes 80 é igual a W vezes o H maiúsculo. Então, eu vou passar o W para cá dividindo, vai ser H vezes 80 dividido por W. Você não entendeu a mágica aí não? H vezes 80 dividido por W. Regra de 3, regra de 3, que você estudou lá na escola e falou isso aqui nunca mais vai usar para nada, né? Usa o tempo todo aqui. im é igual a im.resize widgetite. Fazer assim e vamos ver o que acontece. No resampling filter. Ah tá, beleza. Isso aqui não é o filtro, tem que passar o tamanho como uma dupla. Então, o resize recebe um argumento que é o tamanho. Esse argumento é uma dupla, não são dois parâmetros, né? Ele já entendeu que eu estava falando de outra coisa ali. Beleza, ficou 80 por 81, vai ser o tamanho do meu balão. Aí tem um problema aqui que é o seguinte, que a imagem em ASC ela fica muito, muito mais alta do que larga. Porque na maioria das fontes aqui, se você selecionar aqui um caractere, você vai ver que ele tem muito mais altura do que largura, né? Tem um espaço entre as linhas inclusive e tudo mais, tá vendo? Então não dá para eu trabalhar desse jeito, porque as imagens ficam esticadas. Eu preciso cortar um pouco da resolução se eu quero que ela fique proporcional na tela. Então aqui, olha só, eu vou fazer dividido por 2. Beleza? Ah, pô, porque já não faz vezes 40 e tal. Calma. Depois quando a gente for tirar os Magic Numbers, eu acho que isso aqui vai fazer sentido. Vamos ver. Hum, acho que é isso aí. E M.save. Então isso aqui salvou uma imagem aqui. Olha o meu balão como ficou. Tá? Ficou obviamente bem pequenininho, né? E desproporcional. Ok, tá tudo bem. É isso mesmo. Depois quando eu transformar em texto, a altura vai aumentar automaticamente. Então, acho que tá bom aqui. Bom, agora... Agora eu não sei quais são as propriedades aqui desse negócio. Eu vou dar um Gear na imagem. Só para eu lembrar o que é que tem que eu não me lembro. Outro... GetPixel... GetData. Tem um GetData. Deixa eu ver o que isso faz. GetData... Tem... Tem... o get pixel Google Google vem nos ocorrer o Python e o get image pixels Ah, se eu só converter para lista o getData, eu vou ter a lista de pixels. Então, vamos lá. Muito bem, essa aqui é a lista de pixels da imagem. Cada pixel tem três valores aqui, que são RGB, vermelho, verde e azul. Os valores do RGB. A minha imagem vai ficar preto e branco, né, quando eu converter e tal. Tem uns algoritmos até bem complexos para converter para preto e branco, mas a gente não vai usar, a gente vai usar só a média. Então, eu vou pegar a média deles aí para converter para preto e branco. Então, eu vou fazer assim, olha só. Pixels é igual a sum de i sobre 3 por i em im.getData. E vou imprimir pixels e vamos ver o que acontece. Muito bem, olha aí. Agora tem uma lista aqui de números, tá vendo? Esses números são os pixels da imagem, né, da imagem em preto e branco. Então, quanto menor o número aqui, mais escura tem que ser a imagem, quanto maior o número, mais clara ela tem que ser. Agora eu preciso de uma lista de caracteres para eu saber qual o caractere que eu vou usar para mais escuro, qual o caractere que é o mais claro. Esse problema já foi resolvido ao redor do mundo. Ask dance keystring. Um monte de gente já fez isso, senão seria só você pegar a lista de caracteres e olhar e ver qual que é mais claro, qual que é mais escuro, né. Mas é que é um bocado de trabalho. Eu não quero ter esse trabalho, eu quero pegar uma lista pronta aqui, porque é melhor. Então, eu vou copiar essa listinha aqui. Vou criar aqui uma constante chamada density. É grande, bicho. Olha aí. Beleza? Então, o sujeito que fez lá achou que esse aqui era o caractere mais denso, né, o mais escuro que tinha. E o espaço em branco, obviamente, era o mais claro que tinha, né. Essa minha density aí... Vamos descobrir aqui, ó... Quantos caracteres ela tem? 66 caracteres, tá vendo? Então, o que eu tenho que fazer? Para cada pixel da imagem, veja, eu estou com fundo preto e escrevendo em branco, né. Então, quanto mais claro, mais denso tem que ser o caractere. Quanto mais escuro, né, mais para lá menos denso tem que ser o caractere. Então, vamos fazer assim, para cada pixel da imagem, eu vou fazer ask é igual... Ah, mas eu preciso quebrar de 80 em 80 colunas. Então, eu vou fazer assim, ó. Ask é igual a uma lista vazia... Enquanto tiver pixels... Ask mais igual a vazio.join... Por que usar mais igual, né? Puxa, truque besta, e vai confundir os novatos. Ask.append... Eu uso menos caracteres aqui. Vazio.join... density for p in pixels. E aqui eu preciso calcular de um jeito que 0 venha parar aqui... E 255 venha parar aqui. Então, eu vou fazer assim, olha só. P dividido por 255... P vezes 65... Dividido por 255... Menos 1 e menos. E aqui a gente vai tentar fazer assim, olha só. Vamos ver o que acontece. Acontece que ele... Ah, vai ficar num loop infinito ali. Por quê? Eu preciso ir removendo os caras lá, né? Pixels. Até 80. E aí pixels é igual a pixels... De 80 em diante. Tentar de novo. Tudo bem, ele encheu a tela aqui de coisa, não dá pra ver direito. Vamos aumentar. Olha aí o meu balão. Beleza? Tá aí a imagem do balão. Se eu... Diminuir um pouquinho aqui a... O tamanho dos pixels, dá pra ver um pouco melhor, né? Vamos tentar com as outras. Deixa eu remover aquela do mini balão lá. E aí vamos tentar a Ask Dance PNG. Tá aí a moça dançando. Tá vendo aí? Você vê que o contraste não tá muito bom e tudo mais. E tudo a gente vai melhorar no próximo vídeo, tá? No próximo vídeo a gente vai trabalhar com isso aí. Vou pegar a Dance 2. Essa é a mais difícil de enxergar. Acho que aqui tem menos contraste. Não, até que ficou bom, hein? Ficou razoavelmente bom aqui. Ah, Dog. Deixa eu ver a Dog. Ah, tá aí o cachorrinho. Cachorrinho de Ask Ark. E o cavalo. Olha aí o cavalo. Beleza? A gente vai agora criar... Agora não, no próximo vídeo, né? Vamos criar controles aí de brilho e contraste. Não tá dando um jeito de você poder obter um resultado melhor. Mas deu pra entender aí qual que é a lógica por trás desse negócio. E veja, cara. Eu fiz... Basicamente você precisa ter uma biblioteca que leia a imagem. Que, né? Faça redimensionamento e pegue a cor de cada pixel. Eu fiz isso com um pio. E o resto eu fiz à mão aqui. Não tô usando nenhum módulo externo, nada disso. A lógica é bastante simples. Você imaginava isso? Geralmente o pessoal imagina que esse troço é super complexo. Beleza? Bom, a gente vai continuar então na semana que vem. Vamos... Semana que vem a gente vai melhorar esse negócio aqui. O objetivo é criar, de fato, uma ferramenta de linha de comando. Que recebe parâmetros e etc. Vamos ver quão longe a gente vai nesse negócio aí, tá? Pra não perder nenhum vídeo. Clica no joinha. Clica no sininho. Ativa as notificações. Você sabe aí como é que funciona, né? Porque senão você não vai ver. A gente tá publicando muito vídeo agora. O vídeo vai chegar, mas você não vai ver. Vai passar batido ali. Então, assina as notificações aí. Pra você poder ficar sabendo quando sair vídeo. Beleza? Valeu! Tchau! 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 Tchau!